Opa, fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo veja com a força de um super herói, sempre. Pessoal, vamos fazer uma reflexão aqui, eu sempre falo, não tem nada melhor quando um aluno interage com a musculação, quando um praticante, um cliente, um aluno, sei lá, quando ele interage, quando ele entende a coisa, quando ele se interessa, busca saber porquê, enfim, porque a musculação, ela tem N variáveis, N variáveis que merecem o cuidado de saber porquê, será que está bacana, será que não está? Eu vou tentar testar isso daqui, será que meu professor concorda? Enfim, essa semana aconteceu um fato muito interessante que me deixa muito feliz, porque você percebe que o aluno, ele está interagindo com a coisa. Um aluno meu começou a fazer a rosca direta para bíceps, ele começou a pôr uma estratégia de dar ênfase para o intervalo de recuperação, para o tempo entre as séries. Ele estipulou um peso pela experiência dele, que ele domina, que dá para fazer um volume bacana, isso é importante, dá para fazer um volume bacana, estipulou aquela carga na rosca direta, para bíceps, e determinou o intervalo inflexível, 45 segundos. Deu 45 segundos, ele começa a próxima série, independente de se vai diminuir o número de repetições, enfim, ele deu esse parâmetro. Aí passando por ele, ele mencionou, nossa, um pezinho desse está me dando um esforço imenso, como a gente mudando uma peça da coisa, a coisa fica difícil, a coisa fica diferente. Falei, cara, excelente, é isso mesmo, essa é uma excelente estratégia na musculação. Nada impede de você fazer outras estratégias, né? Essa estratégia é muito bacana, você determina o intervalo de recuperação. Lá, que nem ele estava fazendo, 45 segundos, e aquele, se não me engano, eu acho que foi 5 quilos de cada lado, para um cara experiente, cara, aquilo virou um inferno, virou uma intensidade altíssima. Ele foi fazendo séries, deu 45, lógico, as repetições foram caindo, mas é uma intensidade lá em cima, bacana, é uma estratégia totalmente que dá para fazer na musculação, não tem erro, não tem por que não fazer. Aí vem a conversa, olha, bacana, faço isso, mas nada impede de você fazer outras estratégias também. Por exemplo, uma pirâmide decrescente, 10, 8, 6, ou a mais clássica, 12, 10, 8, 6, com um tempo de recuperação, com um tempo de recuperação que lhe permita aumentar a carga. A estratégia é essa, a estratégia é diminuindo as repetições, aumentando a carga. São coisas que se complementam, essas tuas estratégias. A primeira, o que acontece com essa primeira? Vamos tentar refletir. A primeira, você estipular um intervalo curto, você dá importância para o intervalo de recuperação. É a ênfase, intervalo curto. Toda a estratégia, o número de repetições, o número de séries, a carga fica à mercê do intervalo de recuperação. Cara, isso produz uma quantidade de ácido lático enorme. Isso, pós-treino, está relacionado ao aumento da secreção do GH. E o GH é um hormônio altamente anabólico, que recuperação, pós-treino, dieta, hipertrofia, aumento do volume muscular. Digamos assim, que se trata de um treino metabólico, bacana. Mas e aquela série de força, 10, descanso um pouco, aquele tempo suficiente para fazer uma série menor. Fiz de mais de 10, uma de 8, com mais peso. Aí descanso, bacana, para que eu consiga aumentar a carga na série de 6, uma série decrescente. O que acontece? É uma série em que você prioriza a carga. As condições, as repetições, o intervalo de descanso é para carga. A ênfase é na carga, você aumenta a carga. Quando você faz isso, qual que é a tendência da coisa? É você puxar mais a parte tensional da coisa. As fibras de contração rápida, as fibras brancas, são aquelas que têm um alto potencial de hipertrofia. Quer dizer, não existe na literatura científica algo que vá falar assim para você, esse trabalho é melhor do que esse. Não existe isso. Então, os dois se complementam. Então, até que a literatura científica não comprova, comprova de forma sólida que um é melhor que o outro, a gente usa os dois. A gente não deixa estagnar, a gente usa os dois. E ao longo do processo, ao longo da monitoração, a gente vai pôr nessas peças. O bacana é quando o aluno entende isso, interage com isso. Ele pega todas as variáveis do treinamento e começa a brincar com isso, com o aval do professor. Bacana, está lá discutindo. Estou fazendo isso, estou gostando, está bacana. Beleza, ó, tal. Isso é interagir com a musculação, pessoal. Isso é explorar limite. Pensa o seguinte, ele começou a fazer isso. Ele começou a ter, o cara, uma performance muito bacana. Isso é musculação. Isso é explorar limite. Musculação é uma ciência humana. Ela é humana. É uma pessoa que está treinando. É uma pessoa que está querendo experimentar alguma coisa. É uma pessoa que tem um comportamento, treinamento é comportamento. É uma pessoa que quer experimentar, quer explorar. Isso é bacana. Isso que deve ser explorado. E não ficar produzindo movimentos artificiais sem saber porquê. Ah, você vai ali, vai ali, vai ali. Faz três de dez aqui, três de dois ali, três de quinze ali. Pessoa faz e... Isso não existe. Tem que querer aprender para evoluir. Ok, pessoal? Vou deixar uma reflexão aqui, tá? E é isso que eu faço com os meus alunos. Seja presencial, seja distância, na minha consultoria. Eu dou essas informações. Aí cabe o aluno querer interagir ou não. Lógico que a gente, o ensinamento, a aprendizagem, o ensinamento é uma vida de mão dupla. Você está aqui com um conjunto de informações, você oferece. A outra pessoa lá tem que querer interagir com isso. Tem gente que não quer, enfim, fazer o quê? Mas aprender o que está acontecendo. Aprender a evolução da coisa. Aprender se pode evoluir. Aprender se está correto. Às vezes, as experimentações que você faz. Isso é extremamente saudável. Isso deve ser feito na musculação. Eu só cheguei aonde eu estou experimentando. Pessoal, a informação de quantidade mínima de treino, intensidade mínima de treino, está bem estipulada na literatura científica. Agora, o teto disso, ainda tem muito que se pesquisar. O teto, o máximo que eu posso fazer. Tem muito, tem muita experimentação ainda. Cabe o aluno experimentar. E cabe ele confirmar com o professor. Está bacana, estou gostando de fazer isso. Está ok, pessoal. Tem que interagir. Muito obrigado pelo carinho. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreva nesse canal. Para a gente estar falando mais sobre isso. Eu convido a você a ver os outros vídeos. Que a gente fala sobre exercício, flexibilidade, enfim, um monte de coisa. Muito obrigado pelo carinho, pessoal. Até o próximo vídeo. Não deixa de deixar o seu like e clicar no sininho aqui para receber as notificações. Abraço, até o próximo.